Esse é um buraco que nós vamos virar do avesso e recuperar esse lugar. Eu coloco na máquina, faço o retrocesso, deixo a agulha fincada e aqui eu tenho que distribuir esse franzido tirando as linhas que já estavam nessa peça. Então, aqui ele tem que franzir um pouquinho, eu vou pegando aos poucos, porque aqui, olha, foi franzido. O certo é passar uma costura franzindo, vamos ver se vai dar certo. E eu vou enrugando esse tecido pra baixo do pé da máquina. Deixa a agulha fincada sempre, quase quebrei a agulha. Olha só, tem que ir ajeitando debaixo do pezinho da máquina, pra ela ir franzindo naturalmente. Eu ajudo assim com a agulha, com o agulhão, e vou fazendo devagarinho. Aqui eu puxo, estico o elástico e puxo atrás. Até o final, pra transpassar esse tecido e fazer um franzido na raça aqui. Se quiser, pode fazer um franzido normal. Também, aí agora, eu me certifico se tá tudo certo do outro lado. Tiro o excesso dessas linhas que o tecido desfiou, vejo se tá bom do outro lado, aceitável. Beleza, agora eu venho aqui e faço o zigue-zague. Nessa peça, eu coloco o zigue-zague maior e no 1,5. Pra ele ficar bem miudinho e não deixar desfiar. Pronto. Está pronto, aceitável, conserto rápido e pronto. O leitor não para de... Não com chuva, né?